Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo o anúncio do plano operacional para aeroportos na Copa das Confederações. Que operam nos aeroportos. E isso é uma iniciativa nova com o objetivo de buscar uma governança que permita, que estimule a obtenção de resultados de gestão mais rápidos e eficazes. Existe esse órgão que é nacional, em que estão os dirigentes da SAC, da Receita Federal, da Polícia Federal, da Anvisa, do Vigiagro, que é o órgão do Ministério da Agricultura, e, evidentemente, da ANAC, que é a reguladora da ECEA. E essa mesma estrutura, ela está presente nos aeroportos. Em cada um deles, você tem uma reprodução deste modelo, com o objetivo de cada um responsável por esses setores, possa dar condições de melhorar a operação, seja da Polícia Federal, da Receita, de uma maneira integrada, para que nós possamos melhorar, em consequência, a qualidade e a segurança do trabalho, do atendimento ao cliente, ao usuário do sistema aeroportuário. Nós, então, reunimos esse órgão para aprovar o plano operacional para a Copa das Confederações e o encontro do Papa com os jovens, na cidade do Rio de Janeiro. Os aeroportos diretamente envolvidos, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Confins, Brasília, Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont, São Paulo, Guarulhos. Como podem ver, existem alguns aeroportos que estão sob concessão, foram recentemente concessionados. O aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Brasília. Ele, mesmo em concessão, esses aeroportos participam da programação geral, coordenados por esse núcleo que coordena o programa inteiro. Ou seja, as ações que serão desenvolvidas em aeroportos que hoje estão sob a operação da Infraero, elas serão ações que serão também desenvolvidas em aeroportos concessionários, porque o objetivo é dar segurança, dar garantia ao conjunto dos aeroportos que diretamente estarão envolvidos, e um outro conjunto de aeroportos que, eventualmente, pode servir de apoio para o funcionamento dos aeroportos maiores. O objetivo é não só garantir qualidade imediata, mas também é um treinamento para a Copa do Mundo, que terá uma expressão muito maior. A mesma filosofia da FIFA, que é fazer este evento da Copa das Confederações com um ano de antecedência, para testar estádio, testar mobilidade, testar esquema, quer dizer, ou seja, pôr em funcionamento de maneira experimental o que ocorrerá em um evento maior, nós estamos pegando essa metodologia e adotando para que nós nos preparemos no detalhe e, com isso, garantir que não haja surpresas. O esforço que nós estamos fazendo, este conjunto de agências do governo federal, ele significa uma mobilização de 77% de servidores para cada uma dessas áreas, o que, em termos total, significa 1.723 novos servidores, que serão servidores públicos federal, mobilizados para esta operação nesses aeroportos, nesses poucos aeroportos. As avaliações estão muito detalhadas. Existe um programa em que o esquema de decisão de gestão está definido, com a montagem de um núcleo que ficará na cidade do Rio de Janeiro para fazer a coordenação nacional desse programa. E eu gostaria de solicitar ao doutor Guilherme Ramalho, que é o nosso secretário-executivo da SAC, para que ele, de maneira clara e rápida, nem sempre é fácil clareza e rapidez, mas certamente ele fará esse esforço, para que ele apresente o que foi aprovado agora na reunião do CONAER. Tentarei fazer meu melhor aqui, ministro, passar uma mensagem clara e rápida. O planejamento, o manual que resultou nesse manual de operação para a Copa das Confederações, é um planejamento detalhado, feito ao longo dos últimos meses, por meio de uma série de discussões, havidas entre os técnicos, entre as equipes de todos os órgãos envolvidos na CONAER e mencionados pelo ministro. O resultado é um volume bastante extenso, bastante detalhado, e o que eu vou apresentar aqui é um resumo dos principais tópicos, das principais medidas que serão tomadas para um bom funcionamento do sistema aeroportuário e um bom atendimento dos passageiros durante o evento. O Brasil passa por um ciclo de grandes eventos, desde a Rio+, no ano passado, culminando nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. E esses grandes eventos possuem características complementares, de modo que o planejamento para cada um tem que ser feito de forma customizada, respeitando suas peculiaridades, suas características. A Rio+, teve uma característica com muito receptivo de autoridades, tratamento de VIPs, temos agora a Jornada Mundial da Juventude, que é um evento de massa, a Copa das Confederações, que é um evento em rede, e a soma desses eventos resulta no país bem preparado para a Copa do Mundo, que é um evento que junta grande quantitativo de pessoas, é um evento de massa, com tratamento de muitos VIPs, e que envolve uma vasta rede de aeródromo, características que se repetem dois anos depois nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos. Aqui passarei de forma um pouco rápida também, o ministro já mencionou, temos uma série de órgãos, todos os órgãos federais que atuam no aeroporto, além dos operadores aeroportuários, no caso das confederações, a FIFA, todos os órgãos foram consultados e participaram da elaboração desse manual. É um trabalho de equipe que versa sobre cada um destes dez pontos listados à direita da tela, demanda, capacidade, tratamento de legislação, gerenciamento operacional, infraestrutura, enfim. Todos os pontos na tela, cada um deles é objeto de um capítulo e de detalhamento para a operação durante esses eventos. Eu começarei falando sobre a organização dos aeroportos. Em aviação, a prioridade número um é o segurança e conforto dos passageiros, e isso depende de planejamento. Então, nós temos para cada grupo de clientes, cada grupo de usuários dos nossos aeroportos e de aeronaves, um planejamento pré-estabelecido para cada cidade-sede da Copa das Confederações. Então, temos definido qual é o aeroporto principal para receptivo, por exemplo, de passageiros de voos comerciais, para passageiros de voos executivos ou de delegações. Temos para cada um deles já estabelecimento de quais são os aeroportos alternativos ou acessórios, caso haja alguma necessidade de ajuste durante a execução do evento. A aviação é viva, 24 horas por dia, e temos que ter um planejamento que permita a tomada rápida de decisões. Além disso, analisamos a capacidade de cada um dos terminais, dividimos a análise de capacidade em três níveis, capacidade de pista, capacidade de pátio, que é a área de estacionamento de aeronaves, e capacidade de terminal de passageiros. Então, a planta de cada um desses aeroportos foi estudada, detalhada, nós temos já hoje previamente definido quais são todas as áreas, por exemplo, o estacionamento de aeronaves, a capacidade de cada aeroporto. Dentro dos terminais, todos os fluxos pré-estabelecidos, fluxos de passageiros, fluxo de movimentação de imprensa, de delegações, de chefes de Estado, tudo isso é pré-determinado e muito bem coordenado. De modo que nós temos a capacidade de cada aeroporto bem delineada, para que todos sejam bem tratados, com o conforto necessário. Além do planejamento referente à área dos aeroportos, nós fazemos um gerenciamento operacional que envolve a coordenação de todos esses aeroportos. A ANAC e o DCEA são os órgãos responsáveis pela coordenação entre os aeroportos, de posse da informação de base, que são as áreas, o planejamento. Nós somos capazes, o sistema de aviação civil do Brasil, é capaz de coordenar todo o fluxo de aeronaves, de modo que tenhamos uma boa utilização da infraestrutura. O centro de controle nacional se dá no Rio de Janeiro, no CGNA, coordenado pelo DCEA, que tem uma única sala integrada, com a presença de todas as representantes das companhias aéreas, temos um mapa de todo o sistema nacional, com a utilização da infraestrutura de cada aeroporto, todos os voos em andamento no país, é um local bastante interessante, que permite uma excelente coordenação de toda a aviação civil do país. O próximo ponto que eu gostaria de me referir é a questão de segurança, segurança e defesa no evento. A Copa das Confederações é um evento mundial, e nós definimos, a partir do estádio, a partir da infraestrutura crítica de cada uma dessas localidades, a níveis de segurança para as áreas, conforme a sua distância, com relação a essa infraestrutura crítica. Nós temos, então, definição basicamente de três áreas. Aqui na tela vocês podem ver uma área branca, que é uma área um pouco mais ampla, de utilização reservada durante o evento, que é isso que quer dizer, serão permitidos sobrevoos nessas áreas apenas de operações previamente avisadas, com o plano de voo aprovado, e será proibida, nesta área mais estendida, qualquer operação aerodesportiva durante um período de cinco horas, que antecede e sucede o evento. Na área amarela, uma área que compreende um raio de sete milhas náuticas, a partir de cada um dos estádios da Copa das Confederações, serão permitidos apenas os voos comerciais partindo de aeroportos seguros, que sejam aeroportos coordenados, e outros voos serão autorizados, voos de aeronaves de segurança, voos militares, voos de aeronaves de ambulância, serão autorizados apenas mediante prévia comunicação e autorização. E a área mais próxima à infraestrutura crítica, mais próxima ao estádio, que é a área vermelha, que nós chamamos de área vermelha, a área proibida, o sobrevoo será absolutamente proibido, com exceção daqueles voos previamente autorizados com finalidade de segurança pública ou finalidade militar ou de atendimento médico a alguma aeronave de ambulância. Essas regras são disponibilizadas ao público, a toda a comunidade da aviação com antecedência, de modo que todos possam se programar e nós tenhamos o evento sem complicações operacionais e com preservação máxima de todos os níveis de segurança. Outro ponto fundamental do planejamento é o planejamento do efetivo de pessoal de todos os órgãos envolvidos com a gestão do aeroporto. Temos aqui um detalhamento na tela, se ficará disponível para os senhores, do efetivo padrão e do reforço que teremos em cada uma dessas instituições. Nós estamos falando, em média, de um reforço de 77%, que nos garante que teremos toda a força de trabalho, todos os recursos humanos necessários para prestar um bom serviço, um serviço de qualidade em todos esses aeroportos. Estamos falando aqui de Polícia Federal, de Anvisa, Receita Federal, Vigiagro, os operadores aeroportuários e a ANAC. São todas as instituições cuja atuação tem relação com o processamento rápido e eficiente dentro das nossas infraestruturas aeroportuárias. Além do reforço de pessoal dos órgãos públicos, nós também temos, para a Copa das Confederações, dois programas de voluntariado. Nós temos o programa Brasil Voluntário, que é uma equipe de voluntários voltados para o atendimento de todo o fluxo de passageiros nesses aeroportos. Nós podemos ver aqui no quadro, em alguns aeroportos maiores, há uma quantidade maior de voluntários, mas em todos temos pelo menos 14 voluntários por turno, para o atendimento dos passageiros, voluntários do governo federal. E, além disso, temos um grupo de voluntários da FIFA, que são voltados para o atendimento que chamamos de clientes FIFA, que são as delegações, enfim, as equipes relacionadas à FIFA. Teremos aí também um quantitativo, em média, em torno de 20 voluntários por turno em cada um desses aeroportos da Copa das Confederações. O senhor Guarulhos faz parte da lista, embora São Paulo não seja a sede da Copa das Confederações, por ser o principal aeroporto de entrada no país, um aeroporto central, cuja importância vai além da existência ou não de jogos naquela localidade durante este evento. A partir da próxima semana, iniciaremos uma série de exercícios de simulação de toda essa operação em cada uma das cidades-sede da Copa do Mundo. Temos aqui o calendário de simulações. O primeiro exercício será em Belo Horizonte e será feito com, na verdade, na mesma época da relação do jogo Brasil-Chile, um amistoso no Mineirão, de modo que será um evento teste com características bastante similares ao próprio evento. Entendemos que esse mês de simulações será também muito importante para que não haja qualquer tipo de falha, qualquer tipo de dúvida na hora da implementação de fato da operação durante a Copa das Confederações. Em Belo Horizonte, as simulações ocorrerão de 22 a 25 de abril. E aí, na sequência, temos aqui na tela todas as datas. Teremos em Salvador, no dia 14 de maio, em Recife, no dia 21 de maio, em Fortaleza, no dia 20 de maio, em Brasília, no dia 6, em São Paulo, dia 28 de maio e no Rio de Janeiro, no dia 7 de maio. Então, iniciando agora em abril, ao longo do mês de maio, teremos simulações em todos esses aeroportos, simulações que envolverão operações de embarque e desembarque, doméstico internacional, receptivo de delegações, nós simularemos todas as características que a Copa das Confederações nos apresentará. Por fim, temos disponíveis, para todos os nossos passageiros, para os senhores, alguns instrumentos de divulgação dessas informações. Temos o Guia do Passageiro. O Guia do Passageiro traz todos os direitos dos passageiros, explica o bom funcionamento do aeroporto, é uma ferramenta muito importante de comunicação social. Temos um encarço sobre o funcionamento do espaço aéreo durante este evento. E o Centro de Comando e Controle Nacional oferece também todas as informações sobre as operações durante a Copa das Confederações. E trabalhamos de forma antecipada para ter um nível de conforto máximo durante o evento em todos os nossos aeroportos, antecipando os serviços de manutenção, aparelhando e construindo salas VIPs, melhorando nossas instalações, com destaque para a questão da sinalização nos aeroportos, que é fundamental para termos um bom fluxo de pessoas dentro dessas infraestruturas. Essa era a mensagem resumida que nós queríamos passar, com todas as... Tentei, de forma clara e ágil, passar aqui dentro de cada um desses itens as principais medidas tomadas. Temos consciência da importância da Copa das Confederações enquanto evento em si mesmo, mas também como preparação para a Copa do Mundo, que será o grande evento daqui a um ano. E temos a convicção de que toda a nossa comunidade aeroportuária estará devidamente pronta, treinada e com regras claras de funcionamento durante esse evento para atender os passageiros e todos os usuários do nosso sistema de aeroportos no Brasil. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.